Conte comigo, meu amigo Se for pra te dar a mão Mas se for pra correr perigo Que seja boa razão Conte comigo que eu brigo Se for esta a condição Pra que a gente realize então Aquela velha, mas sincera ambição Conte comigo, eu te sigo Para enfrentar o castigo Ou ter glórias De um campeão Escute, amigo, um aviso Que te dou por precaução Fui educado à antiga E prezo ter reputação Conte comigo que eu sigo ao chegar A decisão E não aceito recompensa Se a gente faz o que pensa Não quer remuneração E a gente vai realizar Pois não aquela velha Uma sincera ambição Conte comigo, eu te sigo Para enfrentar o castigo Ou ter glórias De um campeão E a gente vai realizar Pois não aquela velha Uma sincera ambição Conte comigo, eu te sigo Para enfrentar o castigo Ou ter glórias De um campeão Ou ter glórias E a gente vai造 O mar e o mar Cリóforma Não importa o castigo Obrigado.